Galerinha, estou aqui no Granville, é isso aí pessoal, acho que eu já joguei esse jogo aqui já, só que eu não fiz muita coisa, eu já estou nisso mesmo. Caraca, o computador aqui para mim era uma coisa, esqueci que isso aqui não é automática, não é manual, não sei se dá para ganhar dinheiro ou não. Ah não, não é isso aqui não, volta, é aqui ó, só, aí. É, acho que não sei se dá para comprar a primeira pessoa, deixa eu sair para a entrada principal, é, dá para ganhar dinheiro ou não, só que tem emprego nesse jogo, cara. Sim, bora andar aqui, deixa eu botar aqui a distância, eu lembro que tinha, tinha modos nesse carro aqui, eu não sei onde fica. Só, vamos? Calma aí galera. Calma aí, agora eu vou aguentar. Será que vai se alabar um pouquinho? Acho que nossa casa está muito longe, mas mesmo assim, se embora. Minha casa galera. o carro é aqui deixa ver se tem como configurar o carro sei lá quero arcade me desculpe arcade instantâneo não sei vamos ver se agora é melhor aí melhorou facilita mais pra mim acho que tem como conseguir vamos ver se eu consigo achar um emprego um novo emprego a velocidade do carro pega cara eu não tô ganhando dinheiro com isso ah tá tô ganhando eu tô nem rápido tô a 30 km por grau entendeu 50 eu ia pra fora do mapa calma aí tá peraí deixa eu dar uma estacionada aqui no carro cara eu não sei acho que aqui não tem como dar seta no celular não sei o que dá seta tá bem aqui deixa eu estacionar aqui o carro estacionar pelo menos de um jeito legal tá peraí é tá bom aqui para o carro sair tá ver se é essa de trabalho tá peraí calma aí pessoal já volto aí galera eu voltei aqui vamos achar aqui um trabalho caraca tá pego fazendeiro? não sei só vamos ser não estudante brabo será que táxi cara tá agora principalmente fica isso né é isso que vai ser eu vou voltar lá pro centro o computador acho que tinha como dar seta aqui não tô sabendo dar seta aqui aqui entendi acho que é 90 não sei é isso ah não deixa deixa aberto toda hora vai ser aqui o mapa acho que deu muita coisa aqui Caramba, deixa eu ver se eu... Ah tá, melhorou, melhorou. Eu tava pegando fogo ali, mano. A cada 5 minutos chega o meu salário. Agora eu tenho que saber onde é a entrada disso aqui, ó. Cadê a entrada? Aqui, aqui. Pegando fogo, mano. Como que eu chego ali? Vai passar aqui, não. Cadê que tinha algum pegando fogo? Tá, pega, velho. Será que meu carro pega fogo também? A gente seria que comece a pegar fogo, mas seria incrível. Cara... A roda é bem feita, por que parece. A roda é bem feita. A modelação do carro acho que não é uma das melhores, não é uma das mais bonitas, mas... A da roda... Tipo assim, esses detalhes da roda assim, ficou da hora. Gostei. Só achei a modelação muito bonitinha. Não é que seja feia, horrível, mas... Não é uma das melhores. Eu acho que tem jogos que tem melhores modelação de carro, mas... Isso aqui tem que dar, tá legal, mano. Ficou como é que você fez esse detalhe da roda, cara. Na moral, ficou muito bom. É... Passar aqui no grado mesmo. Tá, deixa eu sair aqui rapidão. Será que tem que matar as minhas... Aqui, ó. Para o carro. Tá, vamos ver aqui. O que acontece se eu vender o meu carro? Caraca, eu só recebo isso. Deixa eu ver quais são os carros que tem. Caraca... Eu pensei que eu tinha vendido o meu carro, mano. Estou meio tão susto. Eu quero deixar aqui o farol... Farol alto, por favor. O que é isso aqui? Não sei. Ah, o combustível. Tá, peraí. Não sei para onde eu estou indo, mano. Caraca, peraí. Vamos voltar para cá. É... Eu nem sei. Ah, tá aqui. Da ré, da ré. Eu só vou ficar muito tempo nesse jogo aqui para conseguir dinheiro, cara. Só vamos. Cidades absurdas. Acho que essa é a velocidade máxima, mano. Uma velocidade máxima. Brava. Piloto automático, mano. Caraca. Na equipe 6, piloto automático, velho. Não. Será que acelera? Caraca, acelera, mano. Isso aqui é perfeito. É automático. Aí, seu frete ativa. Caraca. Caraca. Nossa. É, galera. Esse aqui é o... Para que o carro... Nossa. Para no lugar escuro também desse jeito. Tem como. Vamos para outro lugar aqui. Lugar mais claro. Será que eu posso voltar para minha casa daqui? Não. Fecha. Por favor, fecha. Porque eu abri o portão da minha casa. Porque eu abri o portão da minha. Nem sei onde está mais a minha casa, cara. Não. Entrei. Cara, mas eu vou falar a verdade. O mapa desse jogo aqui é... Não é que seja bonito, mas é legal. Eu gostei. Só que tipo, a noite desse jogo aqui é muito escuro, mano. Cara, não dá para enxergar nada. Deixa eu meter aqui um gráfico, sei lá. Ah. É, melhorou um pouco, mas... Não deu nada. Não tem iluminação, tipo assim, para a estrada, pelo menos. Fica muito... Escuro. Escuro esse jogo. Tá, eu já estou com 41 mil. Eu vou ver se eu consigo voltar lá para a concessionária. E ver qual carro eu vou poder comprar com esse dinheiro. Eu quero ter outro carro, pelo menos. Pelo menos. Esse aqui vai ser meu... Acho que é um SUV esse aqui, né? Caraca. O cara conseguiu bater um... Eu não sei se nesse jogo dá para levar a multa. Eu acho que não. Mas seria... Mas seria da hora. Tá, vamos para cá. Será que tem alguma rua... Não, tem rua aqui, né? O que é que é? O que é que é? Não sei. Tá, sim. Bom... Peraí, volta. É, aqui tem, né? Mas eu quero achar a concessionária primeiro. A gente tem que dar o vídeo. Acho que agora eu vou para cá. Acho que eu vou para cá. Acho que eu vou para cá. Está no esporte. Não sei o que fica. Esporto. Caraca Vamos, vamos Não, não vem, passei, passei direto Volta, volta Cara, quanto que vai ficar de dia? Tá, já tô chegando Tá, já tô chegando em algum lugar aqui Tá, passei por aqui já Eu lembro Eu acho que a consenção vai ficar pra cá, né? Tô vendo? Eu acho que é mais pra frente Tá um pouco Mais pra cá É Caraca, passei Cortei a rotatória inteira, mano Aí sim, mano Aí sim, mano É pra cá Eu lembro que é pra cá Eu acho que é Aqui Deixa eu dar ré É aqui Ah, meu combustível já tá ficando baixo Já Tem que prestar atenção nisso aqui O cara tá fazendo 0 e 1 Brabo Vou botar aqui Vou botar aqui Um filtro aqui É esse aqui Tá Um carro mais barato Olha Dá pra conseguir bastante dinheiro Bastante carro Só que eu não sei se esse carro pra mim vai ser tão interessante Quero achar um carro mais Tem 44 mil Não dá pra comprar 44 mil Mas tem uma variedade de carro, porra, mano É ruim, não Carro da polícia Dá pra comprar uma BMW Queria comprar um carro rápido Queria comprar um carro rápido Eu posso comprar aquele Audi ali Ou essa Mercedes Ou esse carro aqui Tem que ser o carro pelo preço, né Cadê Eu comprei um Deloria, mano Brabo Ah, não tenho mais de Deixa eu ver se tem Não, calma Vamos botar aqui Esportes Tá Carros esportivos É, mano Vamos botar aqui Embaixo Mas vai ficar mais fácil Deixa eu ver quais são os carros Os carros aqui pra mim Tá, vamos ver se é BMW aqui Caraca, não tem tanta informação os carros não Ou posso comprar esse carro aqui Ou posso comprar esse carro aqui Ou posso juntar mais dinheiro Acho que eu vou juntar mais dinheiro, galera A cada segundo Eu ganho 650 Então acho que dá Mas tem uns carros da hora aqui Tem esse Porsche aqui Gostei desse Porsche Então é isso Tá, vou fechar aqui Galera, o vídeo vai ficando por aqui Espero que tenham gostado Se inscreva no canal Ativa o sininho Deixa seu like Para poder acompanhar os próximos vídeos Do canal Pretendo trazer mais séries Para o canal, beleza? Então é isso Tchau, pessoal